Mulher cai em fossa de banheiro ao tentar resgatar o celular nos Estados Unidos Uma mulher caiu na fossa de um banheiro e se atre nos Estados Unidos após tentar resgatar o celular dela. De acordo com o corpo de bombeiro de Brinham, a mulher fazia um passeio pela Floresta Nacional no último dia 19 quando decidiu ir ao banheiro. No entanto, acabou deixando o celular cair dentro do vaso sanitário. Preocupado em recuperar o banheiro, a vítima desbotou o vaso sanitário e tentou usar a colheira do cachorro para pescar o aparelho. Sem sucesso, ela resolveu usar a colheira para se amarrar na camisa enquanto pegava o celular. Porém, a âncora não funcionou e ela acabou caindo de cabeça na fossa do banheiro. A mulher ficou cerca de 15 minutos tentando sair do buraco sozinha, mas não conseguiu. Após alcançar o celular, acionou o socorro. Bombeiros foram até o local e conseguiram resgatar. Isso foi bem único, disse o chefe do corpo de bombeiro do local, Timam Malai. Faço isso há 40 anos e foi a primeira vez junto ao jornal USA Todai depois de ser resgatada. A mulher foi orientada a procurar atendimento médico, já que teve contato com dejetos humanos. 其m A mulher foi orientada a procurar atendimento médico, já que teve contato com dejetos humanos. A mulher foi orientada a procurar atendimento médico, já que teve contato com dejetos humanos. Obrigado.